E aí galerinha, estamos por Caguarulho City É o palco do momento galerinha, é, você quer vir pro trecho, pensa que é fácil, pensa que é gostoso Olha lá, a mulher tá gritando, não tô escutando nada, deixa eu ver se eu escuto aqui ó Queria dar esse fragrante aqui ó, o cara almoçando ali no, dentro do baú do carro ali Almoçando como, oito e meia da manhã, oito e quarenta é Tá vendo esses montes de carro aqui ó, vou fazer um panorama aqui ó Tudo já descarregou, tá vendo a porta aberta aqui ó, o rapaz que tá almoçando ali tá com a porta aberta Aqui do lado tá com a porta aberta, filmando escondidinho que aqui é uma frescura é da danada Então aqui num dos depósitos GLV em Guarulhos City Aí a galera já descarregou, mas o canhotinho aqui vem a, vem a prestação aqui Já chamamos ali, que eu vi a mulher dando uns gritão ali Mas eu não vi o meu nome não Aí o cara tá, acho que tá almoçando mesmo hein Acho que eu vou ali encerrar um café pra ver se eu acordo Opa, dá um tempo aqui que a mulher tá gritando aí, só um minuto É galera, o cara fica aí gravando um vídeo aí ó, me chamaram aí ó, o canhoto aí ó A chuvinha pegou aqui hein Isso é só porque eu mandei lavar o carro É, brincadeira Ia passar ali no Terminal João Dias pra comprar essa pecinha, essa capa do volante aqui ó Lá tem lá, uma vez que eu fui lá Tem um cara que vende volante, que vende essa capinha aqui do Vox Como eu tô próximo aqui Só que com essa chuva aqui, acho que eu vou abortar a missão Aqui deve tá um trânsito pra atravessar essa Marginal E eu tô meio cansado viu Ontem eu fiz uns corre aí Aí bem dizer, essa noite não dormi pra fazer esse serviço Esse serviço aqui é da madruga É um zincade que eu trago aqui E vamos que vamos né É só um resisto aí do dia a dia um pouquinho no trecho A todos vocês, tudo de bom Onde tava um sol pra cada um aqui rapaz Hoje o tempo mudou, São Paulo é meio É meio badarosca aqui viu Deixa eu passar a mão no olho aqui Opa, passei a mão no olho pra limpar pra vocês aí Beleza turminha, tudo de bom Salve galerinha, estamos por cá Regis Bittencourt Posto Batalha Esse lado aqui ó, sentido Curitiba E o lado de cá, sentido São Paulo Então galerinha Troquei o óleo Agora vim aqui dar uma lavada no Bruto Olha que cordão da hora Sapão na rodagem aqui Vamos ver Gostei de sapão hein Azuzão hein Vamos moleque Aqui ó, dei um talento no Fusquinha Lavei por dentro, lavei por fora Olha o baú agora como tá branquinho Coloquei umas Umas capinhas de porca aqui pra ficar qualificado Já que eu dei um banho aqui né Mandei lavar o baú até por dentro Deixa eu ver, assisto o vídeo aí dos meus amigos aí Mudanceiros, os baú dele é tudo limpinho por dentro O meu tava encardido, mas saiu um caldo preto aqui Rapaz, ainda bem que eu não filmei, viu que era até vergonha Saiu um caldo preto dentro desse baú aqui Agora tá qualificado agora pra rodagem, prontinho Limpinho aí ó Aí aqui também tem umas casas de acessório Tem um cara autoelétrico, cara que mexe com tacógrafo ali ó Poço Batalha E tem um Bandeca aqui também Tem o Marmitex aqui que é mais em conta Beleza turminha, só a dica aqui, lavar rápido aqui O cara deu um talento mil grau, gostei Por dentro e por fora ficou 150 pila né Por fora e por dentro do baú Mas só por fora ia ficar 120 reais Beleza? Acelerar aqui mais tarde, graças a Deus tem serviço Vamos que vamos Tudo de bom Ó a BR aí Pra casa descansar que hoje o trampo é na madruga Fui Ó lá galerinha Ó a adulta já Caramba Então Um negócio aqui de furar pneu Passei por cima do bichão A adulta já tá meio travada Aqui já dá pra ver ó Aí eu vou passar por cima da ponte Ela vai passar por cima da Da rodovia Presidente Dut Isso aqui é exclusivo do Do galpão aqui LGP Agora como diz o meu amigo Marcelo Miranda Não sei se Foi uma construção Privada né Particular Ou se Eu acho que sim né Porque Se não vir pra esse galpão Não tem como se utilizar essa ponte Como eu vou pra São Paulo Eu vou pegar a ponte Se eu fosse pro Rio de Janeiro Eu passava Pela lateral da ponte É Tá tudo travado Já imaginava Ó a adulta Tá vendo o galpão aqui Não tá fraco não A ponte só pra ela Passando por cima da Dutra Aí pega a marginalzinha ali Que dá no bairro de bom sucesso Mandar um abraço pro meu amigo Tom Guinches E aí Tom Como é que tá meu jovem Tá melhor Tom que tá fazendo tratamento nas costas Por isso queria dar meio ausente aí nos vídeos Até falou pra quando eu tivesse pro lado de cá Pra me dar a ligada pra ir Mas Vou deixar pra outro momento Outro dia O homem também tá fazendo tratamento E é isso aí Vamos que vai Olha lá A adulta Olha lá Como é que tá Tá dando pra ver aí Acho que tá meio baixo essa câmera Deixa eu aumentar ela aqui Isso tudo porque eu lavei o Fusquinha Lavei o Fusquinha por dentro Por fora No lava-rapo Aí hoje me dá essa chuva aqui Antes de falar Viu Aí a Dutra toda travada Isso aí vai longe Aqui em São Paulo Choveu meu filho É osso Vai cair nessa marginalzinha aqui Que eu falei pra vocês A saída é lá no trem de bom sucesso Não tem outra saída Aí a garagem aí de ônibus Não dá pra ver Que a caminheta Entrando Lavando a explosão Aí E o próximo Viu A opção aqui seria o rodanel Mas o rodanel é muito longe né Quando é uma emergência O horário Aí eu até vou Mas agora eu vou pra casa Descansar Não tem nada marcado Então Por aqui mesmo O ruim é que esse lenga-lenga vai longe É chegar na Castelo Branco Beleza Beleza Turminha Azedão pé do frango Olha o trânsito Olha o trânsito de São Paulo Olha lá que coisa linda Quem não sabe né Quem já não conhece tem esse trânsito doido aqui É o termo de bom sucesso Vamos que vamos Fui Voltei turminha Vou pegar aquele trânsito nada Rapaz Você tá doido Vou pelo rodanel mesmo Quem é de São Paulo sabe O trânsito aqui é pesado demais Ainda mais com chuva Ainda bem que deu pra mim corrigir aqui Pegar o rodanel aí Pegar o rodanel aí Andar uns Sei lá 20, 30 km a mais Tá bom demais Não pegando esse trânsito doido aí É Dá 100 km Dá Comecinho da Dutra aqui Do rodanel aqui da Dutra Até a Regis Ia passar ali na Fernão Dias Como eu já citei Mas Vai ficar pra outro dia Já tô rodando um tempão Sem essa capinha aqui Roda mais um pouquinho Diz que no Mercado Livre tem Eu vou dar uma pesquisada depois Já que o meu amigo aqui Tá meio marchalento Tudo bem que tá chovendo Tem que bater a distância Mas nem é pra tanto Olha Dutra aí Como é que tá Sentido de São Paulo Aqui é sentido Do Rio de Janeiro Eu tava aqui Olha a ponte que eu tava aí Esse é pra vocês verem Tá vendo a ponte Essa ponte do LGP Aí Olha Olha A Dutra travada Se aqui ela já tá travada Imagina lá pra frente Pra ela imaginar Ainda bem que deu tempo De corrigir aqui Você tá gordo Motorista Eric de Souza Eric de Souza Abre a cabeça Meu jovem Eu vou gastar De diesel aí Nesse trânsito aí Vai Vai sobrar Aqui no Rodanel Então só pra registrar Rodovia Presidente Dutra BR116 Sentido Rio de Janeiro Destino ali É Rodanel Mário Cobas Até a Regis Vitericur Olha lá Rodanel Um quilombo Dia de Chuva É ruim demais Né Ó Olha a Com a planagem Que a carreta solta Cara Deixa eu dar uma podadinha Nela aqui Apesar que a entrada Do Rodanel É logo ali Vamos que vamos Rodanel Mário Cobas Sentido Regis Bittencourt Agora sim Tudo livre Tudo liberado Aí Aí Vamos que vamos 3,70 Por eixo Eu vou pagar 7,40 Com certeza Mas que sacanagem Um pedágio só Pra Te falar Viu Coitado brasileiro 3 horas Pra mulher Que dar o troco Você tá doido Motorista Alça de acesso É o Rodanel Mário Cobas Eu já falei Em outro vídeo Mas não custa frisar Aqui é o final Do Rodanel Viu Quilômetro 130 Como o trecho Mais a frente Só está concluído Não tá pronto Não tem previsão Aqui por enquanto É o final Na Dutra É galera Último vídeo Que eu gravei Aqui Era véspera Da padroeira Nossa Senhora Aparecida Os romeiros Tavam na beira Da rodovia Aí Infelizmente Teve vítimas Aí Foram atropeladas Infelizmente Todo ano Sempre acontece Isso É muita gente Na beira Da rodovia E É complicado Viu Agora sim Tudo livre Vamos que vamos Regis Bittencourt Ayrton Senna 6 km Anchieta 52 Imigrantes 56 Regis Bittencourt 98 Eu já sabia E Raposo Tavares 104 km Vamos que vamos Agora sim Tudo livre Obrigado a todos vocês Que estão me acompanhando Aí nos meus vídeos Aí galera Pedir desculpa Aí quando demorando Pra Pra responder Os comentários Que anda bem corrido Graças a Deus É bom De um lado Tá corrido As coisas estão acontecendo Tá aparecendo Serviço Não tem serviço Tem que fazer os corres Do dia a dia Normal Mas hoje Eu vou ver se eu consigo Pôr tudo em dia E postar um vídeo Aí Beleza A todos vocês Que me acompanham Tudo de bom Que a presença de Deus Seja presente no ar de vocês Na casa de vocês Na vida de vocês Beleza Tudo de bom E aí E aí galerinha Estamos por cá Regis Bittencourt Depois de uma Duas horas depois No qualquer hora Era pra mim Tá aqui Nada mais Nada menos Pelo menos Uns 30 minutos Antes Não sei onde Que eu tava Com a cabeça Quisinha pela marginal Vou postar esse vídeo E aí não tem o GPS Tem o Itabuão Do Das Artes Que é onde a gente tá agora A gente tá piscirica Aí como corta essa cidade aí Muita gente mora aí Nessa cidade Aí dá sempre Esse fluxo de carro Mas aí depois De a piscirica pra lá Vai de boa O problema é chegar até lá Né Então galerinha Só pra finalizar Isso aí tava no rodão Né Essa derezona Vim pelo rodanel Não peguei nada De trânsito Zero Vou chegar Antes do almoço Aí sim Belezinha Para de mexer no rádio Meu filho Vamos que vamos aí Pra cá não Tá chuveiro Tempo tá nublado Mas não tá chuveiro E vamos que vamos Tudo de bom Tchau Tchau